Previsto para ocorrer na segunda e terça-feira da semana que vem, o estamento das últimas quatro vigas do segundo viaduto do Trevo da Ugleone foi transferida de data. Segundo o DENIT, devido à indisponibilidade de guindastes, o serviço terá de ser feito no dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, quando ocorrerão bloqueios no trânsito. Até lá, serão realizados serviços de concretagem na parte superior e outros trabalhos sobre as vigas menores que foram instaladas sobre os pilares na semana passada. A previsão do DENIT é concluir o segundo viaduto da Ugleone até abril. O governo prevê o término de 100% da duplicação da travessia urbana de Santa Maria até o final deste ano. Porém, será preciso correr para cumprir com esse prazo, já que as obras que faltam da trincheira e de um pequeno viaduto na rotatória da Ugleone são complexas.